Oi gente! O vídeo de hoje é de maquiagem, looks, looks na verdade, porque são três, e penteado, né, cabelo pra festa junina! Gente, como eu amo o mês de junho por causa das festas juninas. Pra mim a melhor coisa são as comidas, gente, caldo, cachorro quente, feijão tropeiro. A ideia do vídeo de hoje é te inspirar pra quando você tem uma festa junina pra ir, mas não sabe como se arrumar. Tipo assim, meu Deus, que maquiagem eu faço, que penteado eu faço, que roupa eu vou. A ideia do vídeo não é trazer aquelas fantasias de, tipo, quadrilha mesmo pra vocês, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo assim, eu tô pensando em fazer. Então se vocês querem, me contem aqui nos comentários, sabe? Tipo, bem Maria Chiquinha, pintinha aqui. Eu quis colocar peças que na maioria de vocês tem guarda-roupa, tipo camisa xadrez, camisa jeans, outras coisas mais básicas, Tipo, uma calça preta, uma saia preta. Ah, e lembrando que nesse mês de junho tá tendo vídeo novo todo dia aqui no canal, então já se inscreve, ativa o sininho e fica aqui nesse mês porque tá muito legal. Mas chega de balabá e vamos lá pro Se Arrume Comigo. Bom, então vamos lá dar um up nessa carinha pra arrasar no arraiar. Eu comecei aplicando esse primer iluminador da Vult em todo o meu rosto. Eu depositei o produto no meu rosto com os dedos e depois fui espalhando com esse pincel. O próximo passo foi a base, eu usei essa daí da Vult, a cor que eu uso é a R20. Eu apliquei a base no pincel e fui espalhando em todo o meu rosto. Depois eu vim com esse corretivo Naked Skin da Ruby Rose. Eu apliquei na região das olheiras, fazendo tipo esse triângulo, queixo, o nariz, o arco do cupido, abaixo das maçãs do rosto. Depois eu apliquei um pó translúcido pra evitar a oleosidade no meu rosto e também pra selar toda essa base, né, todo esse corretivo que a gente aplicou. Depois eu vim com um pó compacto num tom mais escuro da Dylos e fui fazendo o contorno do meu rosto. Depois eu peguei esse mesmo pó que eu usei pro contorno e fui marcando o meu côncavo com um pincel menor pra esfumar. Depois eu fui corrigindo as minhas sobrancelhas com o quarteto da Ruby Rose e também não tem muito segredo, eu corrigi de uma forma bem prática e rápida. E o próximo passo foi aplicar os cílios postiços. Eu fui aplicando um delineador preto líquido pra tirar o branco que a cola deixa, sabe? Depois eu vim com essa máscara de cílios que eu recebi da Debalme pra unir os postiços aos naturais e dar um efeito bem mais bonito. Depois eu vim com um pincel chanfrado e fui aplicando essa sombra marrom abaixo da linha d'água. Pra dar um efeito que eu amo, eu peguei uma sombra marrom mais escura e fui esfumando no delineado preto que a gente fez. Depois eu apliquei um pouquinho de bronzer na região das maçãs e depois eu vim com o pó iluminador da Dylos, a cor que eu uso é a 02, e fui aplicando nas maçãs, no nariz, enfim, fui iluminando o meu rosto. O próximo passo foi pegar essa sombrinha perolada e aplicar abaixo das sobrancelhas pra dar um efeito também bem bonito. E o batom que eu apliquei foi esse marrom da Mahave. Eu achei que super ornou com o restante da maquiagem, sabe? Mas essa maquiagem combina com qualquer tom de batom. Dá pra você colocar um batom vermelho, um batom azul, né? Qualquer cor de batom fica legal. Agora é a hora do penteado. Eu apostei no penteado fácil, mas que também não vai te deixar com a mesma cara de sempre. E você vai ficar com aquele toque meio junino por causa das trancinhas. Eu separei essa parte da frente do meu cabelo e prendi a parte de trás e fiz um afropuff. Depois eu peguei o gel relaxante natural da Salon Line e fui aplicando na parte da franja do meu cabelo ali. Depois eu separei essa franja em três partes e fiz três trancinhas. As trancinhas do lado direito e esquerdo, como vocês podem ver, eu fui prendendo nas laterais, deixei elas um pouco mais baixas, assim. E a trancinha do meio eu simplesmente puxei pra trás. Vale também fazer um topete, alguma coisa assim, eu acho que fica muito lindo também. Agora vamos pros looks. Eu montei três inspirações pra vocês e eu espero que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau.